Eu sou o Mário, eu sou formado no curso de Ciências dos Alimentos pela Exalc, na turma de 2006, eu sou da segunda turma. Hoje eu sou gerente de pesquisa e desenvolvimento de alimentos, sorvetes e bebidas da Unilever Brasil, em Valinhos. A minha função é um pouco diferente do que todo mundo imagina, porque eu não trabalho exatamente com formulação de produtos. Eu trabalho na área de digital, que é basicamente buscar ferramentas e sistemas que ajudem a gente no desenvolvimento de produtos. Bom, você pode estar se perguntando por que eu não fiz sistemas de informação, por exemplo. Acontece que o curso de Ciências dos Alimentos, ele me dá uma visão muito integrada sobre o alimento. Então as matérias-primas, o processamento, a conservação. Todo esse conhecimento é super importante na hora de eu desenvolver um sistema que vai trabalhar esses dados. Legenda Adriana Zanotto